Rapaz, eu ia te dizer, vem aqui, um homem me mandou aqui uma mensagem aqui, perguntando, disse que se não aceitava um Trisau. O que é isso? Eu acho que é um, deve ser algum genérico de Sorrisau, não é não? Eu acho que é. É tudo com Zau, né, Trisau, ele perguntou se não aceitava um Trisau. Eu acho que ele quer dar Sorrisau, porque nós tomamos muito remédio, assim, com antiácido. Eu acho que ele é muito tão sem vergonha, um safado. Não, eu acho que ele... Só pode. Deixa o bichinho que quer dar um Sorrisau pra nós. Ai, que o negocinho, ai, genérico. É. Estou te dizendo, foi aqui, vamos falar. Ele falou isso aí pra ti, porque ele é um cara de... Não, e o outro que disse assim, meu amor, vou te levar pro céu. Ele vai me matar. Não. Ele disse assim, gente? Eu vou fazer o teu olhar no vizinho, as estrelas, as emoções. Se você quiser te levar pro céu, eu me livre. Eu me matar. Eu te levar pro céu. Obrigado.